Todo tempo que eu tiver pra mim Uma casa de rebuco, da manga rosa Eu quero gosto e sumo Melão maduro, saco de joar Jabuticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel duro sul Linda, morena, fruta de vestemporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta de vestemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Da manga rosa, eu quero gosto e sumo Melão maduro, saco de joar Jabuticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel duro sul Linda, morena, fruta de vestemporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta de vestemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena, morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Linda, morena, fruta de vestemporana Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Da manga rosa Quero o gosto e o sumo Melão maduro Sapo de joar Jabuticaba Teu olhar noturno Beijo traboso De um bucajá Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Linda morena Fruta de vestemporana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vestemporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Morena Tropicana Eu quero o teu sabor E todo o tempo que eu tiver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa casa de reboco Todo o tempo que eu tiver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa casa de reboco Mas todo o tempo que eu tiver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa casa de reboco Morena Tropicana, eu quero teu sabor